Fui conhecer as vias de escalada de Bodoquena, que tem um ótimo lugar para pernoite ao lado de um riacho de águas cristalinas. Do grupo de escaladores fui último a chegar, pois moro mais longe. Estavam lá o Bruno, o Regis, Natália, o Doc e a Mônica. Havia ótimas vias no calcário. No momento existiam cerca de 10 vias no local. No momento existiam cerca de 10 vias no local. No momento existiam cerca de 10 vias no local. No momento existiam cerca de 10 vias no local. No momento existiam cerca de 10 vias no local. e os desafios, pretende se dedicar e voltar mais vezes para Rocha. Essa é a Mônica escalando e o Doc e seu esposo na SEG. Ambos têm muita experiência e já tem uma técnica bastante avançada na escalada. Foram os conquistadores de inúmeras vias, o que tem contribuído muito para o desenvolvimento desse esporte no Mato Grosso do Sul. Aqui é o Regis fazendo a minha SEG na via Sakura e o Bruno na filmagem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aqui é o Doc escalando na via mais difícil do estado. A via foi batizada com o nome de Rumo Certo. O Clux tem uma dificuldade que foi graduado por 9B. Legenda por Sônia Ruberti Nessa filmagem ele ainda não tinha conseguido encadenar a via, mas depois de muita persistência, no dia seguinte, ele finalmente mandou a via. Ninguém até o momento tinha conseguido fazer toda a via sem cair, devido ao alto grau de dificuldade. Pena que não estava com a minha câmera no momento para registrar. Aqui é a Mônica fazendo a minha SEG, a via era bem difícil mesmo, acabei caindo, mas com a persistência consegui terminar. A Mônica fazendo a minha SEG, a via era bem difícil mesmo, acabei caindo, mas com a persistência, no dia seguinte, ele finalmente mandou a via. A Mônica fazendo a minha SEG, a via era bem difícil mesmo, acabei caindo, mas com a persistência, no dia seguinte, ele finalmente mandou a via. A Mônica fazendo a minha SEG, a via era bem difícil mesmo, acabei caindo, mas com a persistência, no dia seguinte, ele finalmente mandou a via. A Mônica fazendo a minha SEG, a via era bem difícil mesmo, acabei caindo, mas com a persistência, no dia seguinte, ele finalmente mandou a via. A Mônica fazendo a minha SEG, a via era bem difícil mesmo. Música Aqui é a Mônica escalando, mandando bem, ela é bem forte e tem muita técnica. Música Aqui é o Doc escalando e a Mônica na SEG. Música 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 Aqui é eu escalando. O Regis na SEG e o Bruno na filmagem. Música Aqui é o Doc na conquista de mais uma via nos calcários de Bodokina. Depois o Regis acabou concluindo essa conquista. A via praticamente toda de um belíssimo negativo. Foi batizada com o nome de Regicida. Não pude deixar de registrar a companhia constante das abelhinhas Jataís e Arapuás. Música 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 O belo riacho era um excelente momento para relaxar e refrescar depois de um dia intenso de escalada. E uma das tardes foi montado um slackline para os habilidosos dessa modalidade. Música 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 O que é? Ok. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto